De ideias pensadas para os lares a ideias pensadas para as indústrias. Da geração de energia renovável, há renovadas formas de gerar energia. De motores elétricos inteligentes, às cidades inteligentes. De soluções para hidrelétricas, às soluções que usam menos recursos hídricos. De armazenamento de energia em baterias de grande porte, ao armazenamento de dados em nuvem. De redes de distribuição de energia, à distribuição de informação pela internet das coisas. De produtos preparados para o sol, a produtos preparados para a ação do tempo. Da presença no campo que alimenta, a presença no campo que vive. Da inovação, a preservação. Nós vamos fundo em tudo o que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis para o dia a dia das indústrias, do campo, das cidades e das pessoas. É essa vontade de ir além que o mundo precisa para seguir evoluindo. Hoje, amanhã e sempre. amanhã Amém.